Eu mordei pra rever minha terra, o lugar onde eu fui nascido Eu sentei no jardim recordando o momento alegre vivido Com meu bem quantas vem neste banco, nosso lábio com amor foi unido Eu notei que o jardim tava triste e o velho poqueiro já tinha caído Até os passarinhos já tinham fugido, ficou só o arrola cantando o sentido Querendo contar meu acontecido Eu olhei lá pra aquelas palmeiras, recordei meu benzinho querido E pensei se ela ainda é sorteira ou se tinha de mim esquecido Compreendi no cantar da rolinha que a Tereza já tinha morrido No jardim encontrei ela morta depois de três dias que eu tinha partido Com um bilhetinho por sobre o vestido Dizendo eu morro por não ter podido Resistir a ausência do meu bem querido Eu olhei lá pro alto da vila, vi atrás de um muro caído Uma cruz dentro do cemitério, como o sol tava tão colorido Era onde Tereza já tinha o seu corpo no chão consumido E eu peguei o primeiro noturno e voltei pra São Paulo muito amorrecido E o trem lá na curva pitou tão doído Vi que o cemitério já tinha sumido Nunca mais Tereza saiu do sentido